If I don't study for the test, I won't pass. Adivinhou quem descobriu que o tema do vídeo de hoje são as conditionals? As conditionals são frases, as frases condicionais, são estruturas que a gente sempre usa o if, ou algum semelhante, alguma palavra parecida, pra dizer que se uma coisa acontecer, a outra também vai acontecer, ou o oposto vai acontecer. Então, são frases que implicam uma condição. Eu já falei de duas dessas conditionals, que são as mais permanentes na nossa vida, são as que mais aparecem quando a gente fala inglês. Vou deixar o link desse vídeo um pouco mais detalhado aqui na descrição, mas hoje eu resolvi fazer um apanhado geral e uma review. Por quê? As conditionals são confusas, mas elas aparecem demais. Primeira coisa, já anota aí no seu caderno, que você vai procurar músicas, songs mesmo que apareçam, que tenham uso de condicionais. Tem muita, gente. Tem música do Prince, tem música do Jonas Brothers, tem música do Ed Sheeran, da Beyoncé, If I Were If I Have, já é conditional. Pintou o if, é conditional. Então já pode estudar essas conditionals e entender essas quatro estruturas, esses quatro tipos de estruturas que eu vou falar pra vocês agora. A primeira conditional, por incrível que pareça, chama zero. Então ela é a primeira, mas o nome é zero. A zero conditional a gente usa pra fatos gerais, pra coisas óbvias e verdades universais. Se eu for falar dessa frase do comecinho do vídeo, que é, se eu estudo, eu passo. Se eu estudo, toda vez que eu estudo, eu passo. São coisas gerais, são coisas óbvias, coisas que são fatos. Toda vez que eu estudo, eu passo na prova, eu vou bem na prova. Eu posso colocar na negativa também, são duas frases que vão aparecer no presente, igual português. Eu posso falar, se eu não estudo, eu vou mal. Eu repito a prova, eu tiro uma média menor do que eu deveria. Então a frase ficaria, if I don't study, I fail the test. If I don't study, I fail the test. Esse é um exemplo, então, da zero conditional pra coisas óbvias com presente e presente. No caso da first conditional, que é a primeira condicional, que na verdade tá sendo a segunda que a gente fala nesse vídeo, é um pouquinho mais relacionado ao futuro. Se eu estudar hoje, eu vou bem na prova amanhã. E se eu não estudar, eu não vou bem. Então eu vou usar com o if o verbo no presente, porque é algo que eu faço hoje. E na segunda parte dessa condicional, eu posso usar o futuro com o will, por exemplo. Então nessa mesma estrutura eu ficaria. If I don't study for the test, I will fail. If I don't study for the test, I will fail. Se eu não estudar, eu vou mal. E é isso, presente e futuro. Essas duas estruturas, tanto a zero quanto a first, são estruturas reais. São estruturas que eu tô falando de coisas possíveis. Tanto coisas óbvias, quanto a coisa da causa e consequência. Presente e futuro. Só que as outras duas conditionals, pessoal, não são reais. São coisas que a gente tá imaginando. São sonhos ou arrependimentos. Coisas que não podem acontecer, ou que são muito difíceis de acontecer. É o exemplo da second conditional. A second conditional serve pra gente falar de coisas que não são possíveis hoje, no presente. Então ficaria algo assim. Se eu estudasse mais, eu iria bem na prova. Mas é impossível, porque eu não tenho tempo, eu não gosto de estudar e eu vou sempre mal. Olha que beleza de exemplo. Essa frase ficaria com o simple past, na primeira parte, colada com o if. E na segunda parte a gente usa o would. Então ficaria, If I studied for the test, I wouldn't fail. Se eu estudasse, eu não iria mal. If I studied, I wouldn't fail. Você vê que eu tô falando do presente, mas por ser uma coisa impossível, eu tenho que usar o passado. Coisa muito louca aí do Matrix. O último exemplo de conditional é a third conditional. A gente também fala de coisas impossíveis, mas impossíveis sobre o passado. Por que impossíveis sobre o passado? Porque eu não consigo mudar o passado. Então normalmente eu uso essa third conditional pra falar de arrependimentos, coisas que eu queria ter feito. Então imagina que você já fez a prova, você já não estudou e você já foi mal. Então não tem o que mudar, mas mesmo assim a gente pensa nisso com a frase. If I had studied for the test, I wouldn't have failed. If I had studied, I wouldn't have failed. Então com o if eu vou usar o past perfect, o had mais o verbo no participio, e na segunda frase eu vou usar o would, o have e mais o verbo no participio. É a mais estruturada, a mais difícil, mas é a mais poética das nossas vidas. Então se eu tivesse estudado, eu não teria ido mal. Essas quatro conditionals são super importantes pra você que já tá chegando no intermediário, já tá pensando em começar o avançado, tem que treinar bastante, presta atenção nas músicas, nos vídeos, nos filmes, capricha nos exemplos. Se é um tipo de conteúdo que você gosta, que você achou legal eu trazer aqui pro canal, deixa o like pra eu saber que você curtiu. Espero que tenha sido útil. And bye! Expression of the day E a expression de hoje, na verdade, é uma gíria. Aparece demais aí nos vídeos todos, nas... vida de inglês nativo do mundo. e a expressão é to throw shade. To throw shade. Traduzindo ao pé da letra, seria algo como jogar sombra ou jogar uma sombra em alguém. E na verdade, quando você throw shade, você dá uma criticada, você dá uma humilhada. Sabe aquele comentário assim pra espizinhar a pessoa de alguma maneira? Então quando você vira e fala sobre alguém que deu uma criticada numa amiga ou em alguém que ela não gosta, sei lá, você pode usar. She really threw some shade. at her friend. Então ela realmente deu aquela espizinhada na amiga e aparece bastante hoje em dia quando você quer, tipo, sabe aquele uuuuh, nossa, não acredito que você falou isso. Você pode responder com shade. Tipo, joguei aí uma sombra em alguém. Super gíria, já pode colocar na sua lista de expressions of the day. And bye!